O tamanho que tá essa área, esse pessoal é adinho, cara. Nesse vídeo eu quero te mostrar um modo que tá incrível, cara. Aram Hackstack. Eu não sei se você é parecido comigo, mas não dou muita bola pros modos que vão mudando nem nada do tipo. Só que esse modo Aram Hackstack, me falaram lá no grupo da USB. Vai lá, Zerg, testa, que tá muito bom. Peguei a live de ontem e testamos. Cara, desde ontem eu tô jogando esses modos sem parar e eu vou mostrar pra vocês como que ele funciona. É um Aram normal, mas de 3 em 3 níveis você escolhe uma carta diferente. Nessa carta você pode ficar super, super roubado ou pode vir só coisa horrorosa, entendeu? Que não dá pra montar nada. Só que as horas que você fica super roubado, fica muito bom. Vamos escolher um personagem aqui e vamos entrar no jogo pra gente ver o que a gente vai fazer. O que eu mais gostei até agora. Vários é muito bom, acredito eu, vários vai ser muito bom. Eu gosto dos AD, eu gosto dos tanques suporte. Hum, pegaram a Leona, eu queria pegar a Leona ali, cara, pensei. Gosto dos tanques tanques também, eles estão bem fortes. Ah, e tem 3 novos itens que eu vou mostrar pra vocês. 2 itens novos de AP que tá absurdo e um item de AD que também tá muito, muito forte, cara. Acho que eu vou de Vários mesmo, nessa situação aqui do que tá. Tristana ali seria muito bom, mas eu acho que a flecha do Vários tem um potencial muito grande aqui e dá pra você fazer uma letalidade puxando crítico se você der sorte nas skills, nas cartinhas. Vamos pro jogo, vamos de Vários, vamos testar pra ver o que a gente ganha. E bora ver o Aran Hextech agora. Bora, o desafio aqui é a gente fazer aumento da penetração de armadura e penetração mágica. Já peguei aqui a do Vários, né, cara? Ah, dá pra trocar, tá vendo aqui embaixo, ó, 0, 1, 2? Dá pra você trocar as cartinhas também pra você ver. Cara, cada habilidade ativial invoca projetos mágicos que ataca o inimigo é muito forte também. Mas eu vou nesse aqui. A ideia aqui é fazer o Vários mais forte possível, hein, cara? Ah, eu vou começar com a bota de básica aqui. Mas o item, esse item que é a arrogância, é o item de AD novo, sacou? Dá penetração de armadura e dá... Opa, já começou a briga aqui, eu tava lá comprando. Ele dá penetração de armadura... Ô cara, ô cara, morreu, morreu, morreu. E ele, cada... como é que ele funciona? Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos os itens novos também. Mas esse aí, ele funciona... Cada vez que você dá assistência pra matar alguém, você recebe um stack. Então se minha primeira morte eu puder comprar aquele item lá, vale muito a pena, cara. Tem que comprar ele logo no início, sacou? Ah, e aí deu ruim, aí deu ruim. Tira o pão de mim. Nice. Nice. Perfeito. Pegou, quase matei. É. Então, se você conseguir pegar ele na primeira morte, é muito bom. Às vezes vale até a pena você começar com os pedaços dele aqui nesse início. E depois... E depois você... Você comprar o resto, porque ele é muito caro, é 3.800. Me perguntaram lá no grupo também, assim, Zerk, você acha que esses itens vêm pro normal? Podem até vir, só que não nesses status. Eu acho que esses status foram feitos pro Aran mesmo. Ah, e esse Aran Hextech é uma parada. Agora você quer ganhar, né? Quero ganhar o Aran Hextech, que eu tô jogando já tem um tempinho. Mais três níveis, eu ganhei outra cartinha aqui. Vou voltar aqui pra pegar a cartinha. Ahn... Atacar a torta do inimigo, gosto. Mas... Usar a habilidade e restaura a vida, eu gosto também. Quando ele conjura a habilidade, essa eu não gosto. Velocidade de movimento. Recebe a velocidade de movimento, após usar a habilidade, não quero. Enraiza, periodicamente, os inimigos próximos. Cara, eu vou chutar nessa aqui pra ver como é que é. Atacar... Usar a habilidade e recuperar a vida. Eu não sei se é bom. Nunca peguei a Onatru. Mas eu quero ver como é que ela tá na prática. Se eu tô recuperando muita vida ou não. Isso pode me dar um sustain bom, né? Que eu não vou ter. Eu não gosto muito de deixar o bicho muito híbrido, não. Eu gosto de fazer ele ou forte ou fraco, sacou? Mas, ali as habilidades são tudo ruins. Ah, as habilidades também tem cor. Você viu que era cinza, a cinza é a mais fraca essa aqui. Tô de ult aqui. Vamos ver se eu consigo acertar esse ult em alguém. Peguei os índices. Ai, não peguei, cara. Caraca. Peguei o Pantra ali sem querer, nem tinha visto, cara. Olha o Pantra, olha o Pantra, olha o Pantra. Pô, estou com 3.800 quase, cara. Já dá pra eu voltar e pegar o item lá que eu falei que vocês movam de A2. Vamos pegar ele também pra gente já testar. Ó, ó. Eu vou me matando aqui pra fazer isso, só pra fazer a volta. Aí, ó. Arrogança. Aqui. Quando o campeão qual você causou dano dentro de 3 segundos morre, você recebe dano de ataque 10 mais 2 vezes o número de eliminação. Os atributos não são tão roubados. São bons, mas não são tão roubados. Agora os mágicos tão absurdos. Caríssimos os dois, né? Malevolência. Olha o status que dá 95 de poder, 7 de Pantração Mágica e 25 de Federação, além de mana, cara. É muito forte. Além do efeito, é claro, né? Eu tava... Ah, quase. Eu já tava estacando, cara. Eu devia ter chegado só soltado um ataque mesmo. Eu já ia estacando. Ah, pra ganhar o Aran, e daqui a pouco a gente vê os itens AP, eu já mostro pra vocês. Eu faço um item também jogando de AP aqui, pra vocês verem como é que tá roubado. Se vocês quiserem, vocês comentem aí. e a gente traz outros vídeos. Mas... Opa, a gente já ganhou um pedaço. Cortei. Opa, aqui ó. Nice. Ai, ai, ai. Já já dá uns dois jogos. Tá morta. Nice, morreu. Tá os ídios ali. Refresh. 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 Muito morto. Nice. Quanto é morto. Ah, e por que é o Snowball? Porque, além dos itens que você compra mais rápido, quando você tá forte, você ainda ganha uma habilidade a mais, cara. Quando você tá num nível maior que os caras. Então, meio que... Você vai snobulando muito forte, cara. Então, teve partida desse aranha aqui, que acabou assim, oito minutos. Isso que eu achei divertido. E o ruim aqui, tipo... Às vezes você tá fofotão e você quer testar. O todo você vai ficar forte com as habilidades que você tá pegando, sabe? E aí acaba. A partida você fica tristão. Você fala, ah, cara, já acabou. Pera aí, eu quero jogar mais. Ai, me matei. Bom, me mataram. Vou pegar... Ah, tá aqui. Ataques causam danos adicionais com base no poder de habilidade. Extra. Entra em êxtase e zero tempo de recarga de suas habilidades básicas. Habilidades que podem causar acerto crítico. Eu gosto dessa manopla aqui. Ataques reduzem o tempo de recarga das habilidades. Quanto maior sua taxa de crítico, maior seu dano de acerto crítico. Eu gosto muito desse surdo de poder. Vou fazer ele e vou puxar pra build de crítico, então. Tá vendo? E aí vamos puxar pra build de crítico total aqui agora. Já vou colocar a coletora aqui também. E vamos colocar a taxa de crítico e colocar dano crítico pra caramba. E como eu tô te falando, eu vi algumas builds de... Eu vi uma... Jinx, não. Era um... Era um... Cara, eu acho que era um action que tava carregando muito o jogo. Muito. Mas muito mesmo. Ele vinha e matava todo mundo sozinho, cara. Opa! Já foi? Já foi. Ah, peguei e salvou. Cara, não acredito que ela... Nossa senhora! Double Clio da flecha! Minha flecha vai ficar forte, meu irmão. E é isso que eu acho divertido, sacou? Você vai ficando numa força... Eu joguei uma de timo que eu fiquei numa força que o cocôzinho... Eu não atacava porque eu não queria que acabasse o jogo, sacou? Aí eu... Olha meu dano! Meu... E eu vou esnobolando, ó lá. Já peguei outra habilidade. Vamos abrir ela aqui já. Ó. Seus ataques reduzem o dano do inimigo. Não quero. Seu tempo de recarga da sua primeira habilidade diminui. Reduz o dano de ataque que o poder de habilidade em troca de um grande impulso de velocidade de ataque. Não quero. Rouba vida ao causar aceito crítico. É interessante. Armazena o dano do seu filho... Ah, caramba. Vou pegar essa bosta aqui pãozinho amanteigado por causa da flecha. Que é da primeira habilidade, entendeu? E eu tô curando a vida com a primeira habilidade e ela vai ficar forte. Eu vou reduzir o cooldown dela e soltar várias. Não sei o quanto reduziu na prática mas eu queria algo de crítico. Não veio nada. Ah, e às vezes você também... Você fica até triste porque teve uma vez, por exemplo, que eu peguei uma... Eu peguei uma habilidade lá achando que era uma coisa e era totalmente diferente. Falei, ah, nem ferrando que era isso. Era uma ativa, mó ruim. Tava assim, pura mana e vida por um tempo e tal. Aí eu falei, ah, mó boa. Mas era uma ativa. Mó coletor agora. Vou limpar os caras, cara. Vou limpar. Tá, peguei outro de crítico. Tenho que eu tô com 2,20 de crítico e quero mais um. Acho que eu vou de gume. E aí eu aumento o taxa e dano ao mesmo tempo, hein. Quanto mais taxa, mais dano, não é isso? Quanto de taxa eu tô aqui? Tô com 80% de taxa. Com o gume vai ficar bom, então. E eu acho que é isso que eu peguei aqui, né? Quanto mais taxa, mais dano, não era? Só que recebe 10% de taxa, 100% de crítico, no caso, até 50% de dano. Aumenta... O dano aumenta com a taxa e chega ao máximo 100%. Beleza. É isso mesmo. Vou botar a portão já agora. Vamos ver agora se a gente vai fazer estrago, cara. Mas, sei lá, eu tô achando super divertido. Tomara que vocês achem divertido também. E... Eu queria dar um flash de hitkill com a coletora. O Zix não tá tão forte não, hein, cara. Ai! Ah... Da onde? Para. Da onde veio esse trailer? Bora, 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 bora. Cheguei. Ó, ó. Já matei, ó. O Zix fez o quê, velho? A brincadeira do Zix foi embora com uma só, cara. Meu irmão. Eu matei... Ó, vou flechar e matar todo mundo. Que liga. Ah, todo mundo protegido. Que droga, morte. Ai, meu Deus, apertei o botão. Invoca projetos, desobitante causa dano a inimigos, conjura incendiários, autoentos... Esse é muito forte, só que não por vários, né? Ah... Não quero. Ao contato, habilidades aplicam queimadura e reduzem o tempo de recarga. Ao contato, habilidades aplicam... Isso é bom até. E... Ah, de novo, velho. Vou pegar o contato aqui, pegar queimadura ao contato. Aí eu já mato o cara... Eu pensei que é um dragão anciãozinho, né? Essa habilidade aí. Mas pode ser que não seja. Vamos ver. Ó, tô dando uns daninhos aí, ó. Fugiu. Ó, fugiu. Caraca, Diana. Não, não ri. Socorro! Não, não sei, mas não deu. Tá, peguei o Gumi. Tô com o clã de crítico, só pra saber. Deixa eu ver, com o Gumi. 85 de crítico. Dá pra pegar mais 25 de dano crítico, de taxa crítica aqui, pra deixar meu dano crítico mais forte. Será que eu pego? Hum... O que eu pegaria de taxa crítica? Tem dentazinha? Vai me curar? Bom, hein? Ser dentazinha seria bom também, hein, cara? Pra me curar. Deixa eu ver o que mais tem aqui de habilidade. Tem a dançarina encantada. Daí a velocidade de ataque. Hum... A daga não precisa. Eu já tô com a primeira voltada. Tá, acho que eu vou descer dentazinha. Vou descer dentazinha. Vou deixar um pouco mais... Mas, Drew... Ah, já tem dinheiro pra comprar. Pronto. Foi o full build. Tô giga. Só a botinha agora. E vamos ver o full build. No level 15, com todas as habilidades, pra ver o quanto roubado eu fiquei. Se eu dou hit kill em alguém, com uma flechada. E essa que é a ideia. Ah, acho que foi GG. Matamos todo mundo lá. Não, pera. Só tem a Diana. Talvez... 7 segundos o Panta vai nascer. Acho que não é GG, não. É GG porque eu vou matar todo mundo e vou ganhar o jogo. Fica ligado. Fica ligado no flash. Olha lá, olha lá, olha lá. Os caras vão vir por ali, ó. Já tomou... Ah, tomou quase. Tomou quase. Já morreu aqui, ó. Morreu. Ai, estoura. Estoura a flecha. Nossa, morri. Caraca, da onde veio o Panta? O Panta ficou invisível. O Panta tá gigante e invisível, cara. A Diana também. Que isso? O que é que a Diana tá soltando? Cheguei, cheguei, time. Cheguei, time. Deixa comigo. Ah, não tô matando. Metade da vida só. Achei que eu tava mais forte. Tem que acertar o ult. Ah, pera. Filha da mãe. Quase me mata, você viu? Eu tava puxando a flecha. Ainda bem que eu soltei, senão eu tava morto. Em tese eu deveria tá curando na habilidade, mas você viu o pouco que eu curo? Quando eu puxo a flecha? Curo muito pouco. Ó, eu curo isso aqui só. Matei. Ah, para. Não, não. Para, 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 para. Que ódio, cara. Errei a flecha. O tamanho que tá essa área em Super Saiyajin, cara. Ela pegou a habilidade Super Saiyajin. Eita, peraí, faltou lá. Olha lá. A habilidade Super Saiyajin. Agora, o Panther e ela. O cara de Super Saiyajin gigante, filho. Delivere-los para o seu fim. Eu vou matar todo mundo agora. Se eu não matar, eu vou ficar muito triste. Penta kill. Agora é penta kill. Penta kill. Penta kill. Já roubou meu penta. Eita. Sai, Panther, maldito. Pra não garantir que eu não vou perder, né? Fica de boa aqui. E eu garanto. Pelo menos a defesa eu garanto. Pelo menos a defesa eu garanto. Ó, vocês já viram que, por exemplo, essa habilidade lá de curar a vida com a habilidade é horrível. Essa vocês já não vão pegar, pelo menos. Pelo menos a defesa eu tô solando. Ó, chegou a Super Saiyajin. Vem a Super Saiyajin. Super Saiyajin 4. Eu tenho que acertar esse aqui. Ai, ai, ai. Peguei do pé. Ai, ai. Tô vivo, tô vivo, tô vivo. Ai, meu time nasceu. Caraca, o cara fica invisível, cara. Essa parada do invisível é sacanagem. Na moral. O Panther ficar invisível, ele me quebra muito. Muito, 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 muito. Me quebra muito o Panther ficando invisível, cara. Tá, a sedenta tá me curando um pouquinho. Dá pra me curar na sedenta, né, cara? Eu tenho que parar de soltar a habilidade e curar na sedenta aqui. Ó o Panther. Não, morreu. O multi do Zygmunt não tinha como fugir. Ah, eu também tô trolando, hein? Já tinha dinheiro pra comprar 10 vezes a zona e fugir disso. Será que nós tomamos GG? Tomamos GG, hein, cara? Tomamos GG agora. Tomamos GG. Tem área. Vai, especiadinho. Defende pra nós. Defende pra nós, especiadinho. Eu confio em você. Meu Deus. É o especiadinho contra o mundo. Eu vou ser o primeiro a nascer. Será? Desviou. Preparou o especiadinho. Puxou. Tentou matar os Minions. Eles foram no next. Eles querem ganhar. Eles querem dar GG. Eles não querem saber GG. Ah, cara. Perdemos. Mas vale muito a pena. Vai lá. Monta sua build. Monta as pilhas, especiadinho e tal. Ah, eu vacilei muito nesse final, cara. Por causa da zona. Devia ter feito e a gente ganhava. Só que, basicamente, né? Você não perde nada na derrota. Derrotinha, básica. Ali, quem foi MVP foi a cena. E cada um com sua build, você monta uma nova e vai. Eu não gostei tanto dessa build, não. Eu gosto mais de build de tanquezão, que você fica muito monstruoso. Ou de magual com o time que eu fiz, que ficou muito boa. Vale a pena conferir. Joga lá e me fala se você gostou ou não nos comentários. Valeu. Falou. Rui. Rui. Tchau. Tchau.